Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de avaliação diagnóstica, continuando falar dos exames. Nós falamos sobre o lipidograma, nós falamos sobre o hemograma, são exames fundamentais hoje para o controle e tratamento de diversas doenças e até mesmo para que nós saibamos algumas informações para a prática do exercício físico. E nós temos também um exame de glicose, um exame bastante rotineiro na nossa população e é por meio deste exame que nós sabemos se uma pessoa tem diabetes ou não, que é uma doença grave hoje. E os exames de glicose, ele é realizado em um jejum mínimo de 8 a 10 horas. Entretanto, existem outros momentos que devem ser feitos o exame para diagnóstico mediante sintomas que possam ocorrer em uma pessoa e até mesmo para que esse diagnóstico de diabetes mellitus seja confirmado de fato. O exame de glicose, ele é preciso, para que se tenha um diagnóstico de diabetes, precisa de dois marcadores específicos, a glicose e a hemoglobina glicada, que são diferentes entre si. Os valores de glicose, existe todo um protocolo para ser feita a avaliação da glicose sanguínea para detecção de diabetes. E ainda também nós temos todo um protocolo para ser feito a hemoglobina glicada para encontrar valores de referência, mínimos, médios e máximos, para se encaixar dentro de parâmetros de diabetes. Bom, então vamos ver essa figura aqui, presente na diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que mostra os valores de glicose em jejum, duas horas após a ingestão de 35 gramas de glicose e uma situação ao acaso aqui, né? Então, olha só, nós temos três categorias, glicemia normal, ou seja, o chamado euglicêmico, a pessoa que está com a glicose em dia, que tem valores normais de glicose, a tolerância à glicose diminuída, a hiperglicemia de jejum, também chamada por muitos da área, e o diagnóstico de diabetes. Então, em jejum, após no mínimo 8 horas, né, definido aí pelo mínimo de 8 horas, esse jejum, esses valores mostram que a glicose, quando está abaixo de 100 ml, emigramas, por decilitro, é considerado normal. Então, se a pessoa faz um exame da 98, por exemplo, 99, 77, 79, 85, enfim, valores abaixo de 100, a glicose, então, considerada boa, né? Assim como os valores após duas horas, após duas horas, a ingestão de 75 gramas de glicose, se esses valores forem menores que 140, ou seja, confirmar, né, esse valor após a ingestão de xarope de glicose. Para ser considerada a tolerância à glicose diminuída, ou hiperglicemia de jejum, os valores têm que ser entre 100 e 125, ou seja, menor que 126. Então, se a pessoa fez um exame 107, 120, 119, significa a tolerância à glicose diminuída e sua confirmação duas horas após, 75 gramas de glicose, os valores estão entre 140 e 199, ou seja, valores menores que 200. Se deu 180, 189, 177, assim por diante. O diagnóstico de diabetes acontece quando a pessoa faz um exame de glicose em jejum e os valores são 126 ou acima desses valores. Então, 126, 130, 140, esses valores já refletem um diagnóstico de diabetes quando confirmado duas horas após 75 gramas de ingestão de glicose, os valores são 200 ou mais. Então, 200, 205, 210, 220 e assim por diante. Isso, então, é diagnóstico de diabetes. Agora, esses valores que vocês estão vendo aqui, ao acaso, né, que está igual ou superior a 200 com sintomas clássicos, é que nós temos a glicemia plasmática casual, que é realizada a qualquer hora do dia, sem se observar um intervalo desde uma última refeição, e que leva-se em consideração, por exemplo, alguns sintomas que podem estar relacionados ao desenvolvimento do quadro de diabetes. Poliúria, polidipsia, perda de peso que não é explicada naturalmente, né, até mesmo excesso de urina, enfim. Nós temos outros sintomas aí que os médicos relacionam-se com o diagnóstico, e se fizer um exame ao acaso e os valores de glicose são 200 ou superior a isso, então, o diagnóstico de diabetes é confirmado. Mas é muito importante nós falarmos da outra variável que é a hemoglobina glicada. Alguns artigos vão falar glicolizada, mas a diretriz, né, brasileira, da Sociedade Brasileira de Diabetes, né, essa diretriz a qual pertencem essas informações, falam de hemoglobina glicada, né. A hemoglobina glicada é a quantidade de glicose, que é um carboidrato simples, né, um monossacarídeo, ligada à hemoglobina, e ela é diretamente proporcional à concentração média de glicose no sangue. Por isso que a hemoglobina glicada, né, expressa pela letra H maiúsculo, B minúsculo, A maiúsculo, um C minúsculo, né, e uma vez que os eritrócitos têm um tempo de vida que é de aproximadamente quatro meses, aí 120 dias, né. Então, a medida de quantidade de glicose ligada à hemoglobina, ela pode fornecer uma avaliação do controle glicêmico médio num período que varia em torno de 90, 120 dias, tá. Então, por isso que esses valores são muito importantes, porque relata-se, né, a questão da hemoglobina glicada pertencer ou ficar, permanecer no corpo humano por até 120 dias, que é a vida da hemoglobina, do eritrócito. Para ser considerado a ausência de diabetes, né, esses valores, eles têm que estar abaixo de 5,7%. 5,7% até 6,4%, nós temos aí uma condição que é chamada de pré-diabetes. E 6,5% ou mais de hemoglobina glicada, nós temos o diagnóstico de diabetes. E quando se faz uma relação, já que está diretamente proporcional à glicemia, ou seja, a glicose sanguínea, a glicose que circula no nosso sangue, valores que são abaixo de 5,7% representam uma glicose média ao dia, inferior a 117mg por decilitro. Então, são valores normais de glicose. Agora, a pessoa que tem valores de hemoglobina glicada entre 5,7% e 6,4%, representa uma média de glicose ao dia de 117 até 137. E 6,5% ou mais, nós temos a representação média de glicose em valores que vão de 140 para cima. Então, a hemoglobina glicada, ela se relaciona com a glicose sanguínea e é muito importante, então, ter esses valores, o médico ter esses valores para que possa tratar essa pessoa caso venha a ter essa doença. E onde o exercício físico entra, então, como importância nisso? Na situação crônica, porque o exercício físico, para mexer com essas situações de glicose e de hemoglobina, precisa ter o princípio da continuidade, ou seja, o praticante precisa ter continuidade no exercício físico. Então, cada vez mais hoje se investiga as funções do exercício físico e a doença. Hoje, cada vez mais em doenças crônicas degenerativas, como o diabetes, como são as dislipidemias que nós já vimos também, aterosclerose, doença arterial coronariana, hipertensão, câncer, entre outras que nós temos hoje no meio da educação física e da saúde e da doença, O exercício físico hoje é relacionado com um tratamento não farmacológico. O exercício físico hoje, então, é uma forma de tratar as pessoas doentes, trazendo qualidade de vida, saúde, bem-estar, melhora da composição corporal, melhora das capacidades motoras, entre outros fatores importantes para o ser humano. Ainda, né, importante falar toda a questão do trabalho interdisciplinar, essencial hoje dentro do contexto de saúde e qualidade de vida. Saúde e exercício. Hoje, o profissional de educação física bem-sucedido é aquele que consegue trabalhar muito bem interdisciplinarmente com médicos, com nutricionistas, com fisioterapeutas, com farmacêuticos, enfim, com todos os profissionais que estão vinculados a essa área. Porque o conhecimento acaba sendo transmitido por todos os profissionais e, consequentemente, o profissional de educação física tem uma gama maior de opções para tratar as pessoas em relação ao exercício físico. Ok? Dúvidas? Tragam para a sala de aula. Agradeço a atenção de todos vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.